Oi, Dora, tudo bem? Eu vou ver se eu explico por vídeo para ver se faz isso mais claro, porque agora com a internet é tantas opções diferentes de comunicação que fica bem complicado, ok? Eu tenho residência no Brasil, nos Estados Unidos, na Irlanda, na Itália e na Argentina. Eu moro em cinco países, eu trabalho o mundo inteiro, eu tenho duas empresas, uma baseada nos Estados Unidos e outra na Irlanda. Eu sou italiano e irlandês e nasci na Argentina e cresci no Brasil como estrangeiro. Eu tenho toda uma vida, eu pago imposto no Brasil, eu tenho relações trabalhistas no Brasil, enfim. Enfim, dentro desse trabalho todo, no caso particular do Brasil, onde eu trabalho com negócios de exportação há 20 anos já, eu tenho esse negócio de ardósia, eu trabalho com a ardósia desde 2004, com Alexandre Almeida. Cara a cara, até as faturas, o trabalho que ele faz foi eu que ensinei ele, eu implantei essa exportação toda no Grupo Minar. Isso foi em 2004, 2005, eu fui para Las Vegas duas vezes, eu já rodei os Estados Unidos inteiro vendendo a ardósia. Enfim, dois anos atrás, em 2017, ele encontrou a minha empresa na internet, ele procurou meu nome e contratou para executar esse projeto. Foi um sucesso, um milhão e meio de vendas, 120 containers, um sucesso. Não sei de onde brotou, de onde começou, quem teve essa ideia de que eu deveria sair do negócio. O que chegou para nós, o senhor Brian Phillips, que mora em Wisconsin, que foi quem eu contratei para fazer essa parte de contato direto com os clientes. Ele expressou que os clientes nos Estados Unidos estavam solicitando fazer o negócio direto com o fornecedor, sem a participação da minha empresa, que é essa, que é a Le Group. Então, nesse momento, eu aceitei. Eu disse, ok, eu aceito, por favor, vamos sentar e discutir os custos. Olha, você que, por isso que eu peço, alguém que fala português do Brasil, porque o meu problema é que eu falo português do Brasil sem sotaque. Se alguém puder explicar para o sócio desse negócio, que é a senhora Alexandre Almeida, Grupo Adósim, que o momento que eles acordaram que a minha empresa se retiraria desse negócio, é, nós temos que fazer um raio-x do negócio e pagar todos os policiais envolvidos, todos os advogados envolvidos, todas as empresas de cobrança envolvidas, desde outubro do ano passado, em cinco minutos. Ah, sim, entenda, é uma coisa de cobrança, é básico. Agora, eu não sei qual que é a brecha legal, a gente não entende, está todo mundo tentando entender por que em oito meses eles não pagaram. Por isso que, segundo, inclusive, o Lachamana Fórida, é do juizado, o juiz lá, onde eu já iniciei o processo judicial contra esse grupo de empresas, que é a Ardosa Minar, American Heritage, Presidential Billiards, Family Lazure, Watsons e Creative Solutions, que tem elementos criminais envolvidos, porque não é meramente civil, porque senão eles já teriam pagado isso, porque é um puta negócio, é um super negócio, por 44 mil dólares apenas, eles iam ter uma coisa tranquila, eu teria me retirado, mandado um e-mail ao Desejo Boa Sol. Inclusive, tem isso, eu tenho, eu tenho, eu devo pegar aqui os documentos, o processo já está assim, com umas, é, 400 páginas já. Tem lá minha carta para os fornecedores, thank you very much for your services, you know, like, I'm sad to let you go, but please be happy with the new contract. Eu não sei, eu não sei, ninguém está entendendo por que o dinheiro não sai, por que que, e olha, enfim, nesse ponto já é caso de, 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 estão lidando com bandidos, entendeu? Bandidos, talvez que estão se abusando do sistema americano, que, que os advogados americanos são, é, funcionam na maioria das vezes como intermediadores, como brokers, eles não têm esse comprometimento com o certo ou o errado, é um problema estrutural que tem nos Estados Unidos hoje. Você tem no Brasil também, mas é menos dos Estados Unidos, é mais, é mais problemático. Os advogados, eles atuam como broker, como, é, intermediadores, eles não, não, não são simplesmente representando a lei, que é o que é o que diz mesmo no direito, que toda vez que você conversa com um advogado, ele está representando a lei. Então, vamos supor, se isso é errado, é errado, salvo que você está, ou você está de um lado, ou você está de outro. Então, se eu contrato, ah, tá, você foi roubado em 47 mil dólares, então eu estou representando, obviamente, a parte roubada está sem dinheiro. Então, não tem como um advogado que está defendendo uma vítima de roubo, dizer, ah, não, eu tenho conflito de interesse, eu não vou, não vou pegar a conta, porque você não tem 10 mil dólares, então eu vou ligar para outra parte, perguntar se eles querem me pagar, sabe? Mas, enfim, é um problema crônico que tem nos Estados Unidos e independente, mas, mas a lei está lá, entendeu? Não, não, isso não altera a lei. E pela lei da Flórida, esse grupo de pessoas pega de 3 a 5 anos de cadeia, mais multa de 47 mil dólares, em cima do que eles devem, mais 40% de coisa. Então, assim, como tem elemento criminal pesado, principalmente, você está lidando com sociopatas, né? Só que crime de colarinho branco, né? Que falam em português, ou white collar, que é tipo político, não sei o caso do Lula. Você vê o Lula que roubou 100 bilhões de dólares, aí estão tentando prender ele, é o quê? Há 10 anos, entende? Mas é isso, entendeu? Então, assim, é muito difícil. E agora, é efeito dominó, tudo isso vai por causa de penas, como é que fala? Danos, danos morais, tem danos morais, tem danos, perdas e danos, tem... A minha empresa no Estado foi afetada, a minha empresa na Irlanda foi afetada, eu perdi outros negócios, assim, quando realmente põe tudo o que aconteceu, quando eles tomaram essa decisão de não pagar, os 44 mil dólares back, né? Lá em setembro, isso gerou pra mim muita perda, então, assim, nem os 100% cobre tudo o que eu perdi, porque eu perdi muito mais do que isso, eu tinha viagens pessoais programadas, todas foram canceladas, eu viajo o mundo inteiro, então, obviamente, eu tenho família longe, eu teria que ter ido pro Brasil em outubro do ano passado, até hoje eu não fui, tô devendo visita pros meus parentes, então, assim, é bem pesado, entendeu? O problema agora é humanamente impossível, eu tô esperando a justiça, eu não sei, tá? A polícia brasileira já foi notificada, a polícia americana já foi notificada, a polícia irlandesa já foi notificada, sabem do problema, a embaixada brasileira em Washington me telefonou em janeiro, eles disseram, olha, tá certíssimo o processo, mas tá faltando advogado no mercado, entendeu? Pra você ter uma ideia, advogados como a HLL, advogados que foram contratados pra atuar criminalmente, porque eles enviaram, inclusive, acusações de estelionato, não estelionato, mas é fraude, né, calúnia, é fraude pela lei americana, é fraude, é o panorama geral, contra mim, mas isso foi assim, duas semanas, eu não sei quanto custou essa carta, mas você vê como tá o profissional do direito, realmente tá, não tem nada de direito, colocaram dinheiro ali na mão da HLL advogados, eles se prestaram a fazer uma carta, dizendo que isso, assim, como, afirmando aquilo que o Brian, Phillips, o Anthony Pucci, a Elane Gerber, e a Watson, e o Alexandre Almeida, acordaram, eles simplesmente escreveram, como dizer, não, é isso mesmo, assim, a gente não precisa pagar os 44 mil dólares, é mais barato pagar essa carta aqui pra esse advogado, que aí ele vai escrever isso, só que é crime, isso assim, ainda mais escrito por um advogado, isso é crime, isso dá cadeia, entendeu? e, mas enfim, é isso, agora, eu tenho medo, inclusive, de ir pro Brasil hoje, porque, eu tenho medo, eu tenho medo de ir pro Brasil, é, agora, é, é um processo criminal, é, é um litigioso, é, é, esse endereço, é a minha residência no Brasil, é que eu declaro o meu imposto de renda no Brasil, é, o meu visto de trabalho nos Estados Unidos, a minha residência é essa em São Paulo, então assim, eu sou registrado no consulado americano em São Paulo, nesse endereço, então assim, entra tudo pro rolo, entendeu? Eu tenho outros devedores que pagar, é, então assim, é, eu não sei, vai ter que ver, fazer um adendo nos processos, incluir, como você também tá no Brasil, como, eu não sei, aí a questão de, acho que o advogado coloca como, é, co-beneficiária do processo, como uma, uma, uma outra empresa, que é a, a Valentina Caram, é, vai receber uma parte desse processo judicial, assim, que ele for terminado e executado, que, agora, eu não sei que prazo, agora, dinheiro não é problema, a American Heritage, é uma empresa muito grande, eles são o maior fabricante de, eles são o maior fabricante de, 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 de bilhar, do, dos Estados Unidos, a, a, é, presidential bill, ele também não tem problema nenhum, é, dinheiro ali não tem problema, é, a Ardosa Figueiredo, também, é muito grande, eles são donos da, eu não tô, ou seja, eu não tava trabalhando com empresas pequenas, são empresas grandes, é, eles são donos ali de uma, é, minerador, é, como é que chama, mineradora de pedra, ali em Minas Gerais, então, assim, é questão de tempo, agora, a questão é, é o cunho criminal, né, acho que é por isso que eles estão, mas, a, a carta documento que eles, que eu enviei, que eu, aliás, nem tô cobrando, porque eu deveria cobrar um adicional, como advogado, ou seja, porque isso é, 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 eu já tive processos na justiça igual, nunca perdi nenhum, ganhei todo, assim, e eu falo, mas eu não sei, eu não entendo, aí, tem inclusive, um, é, cidadão que ele tá preso hoje, ele mora no presídio em Miami, fez uma coisa muito parecida com o que Alexandre Almeida fez, mas, e o Brian Phillips e o Antony Pucci, é, só que, ele fez, é, é, eram 74 mil dólares que ele roubou, é, muito igual, pela internet, fazendo calúnia, difamação, blá, 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 entendeu, e hoje ele mora no presídio, lá em, em Miami, e, e, eu não sei, agora, essa documentação, ela tem que passar lá para a embaixada americana, porque, eles, ao mesmo tempo, para a embaixada brasileira, porque tem cidadãos americanos, cidadãos brasileiros envolvidos, e, ou seja, a questão judicial, é assim, é, os contratos roubados, são um milhão e meio de dólares, né, que seria dois milhões esse ano, mais ou menos três milhões, então, ou vai pelos milhões, ou vai apenas pela minha margem, né, porque o acordo era o meu valor de trabalho ali, do serviço, né, então, aí depende do juiz, se o juiz pegar pelo valor do contrato inteiro, que é um milhão e meio de dólares, aí, aí, não sei, eles vão ter que, eu não sei, vai, esse processo vai para bem mais dinheiro, então, é, é esse caso agora, é, não tem, ah, outro assunto, eu não posso, é, separar, igual, você não é a primeira credora que está dizendo, ah, não tem nada a ver com isso, não posso, porque, assim, esses processos na justiça, eu estou declarando, inclusive, no meu imposto de renda nos Estados Unidos, principalmente, porque foi empresa afetada, então, assim, é, eu não posso, eu não posso dizer para a Receita Federal Americana, que eu estou há dois anos, é, fazendo nada, como assim, eu estou com uma renda de, sei lá, 15 mil dólares em 2018, porque, é, caracteriza que eu estou só negando imposto, ou que eu estou escondendo dinheiro, ou que eu estou com contas na Bahamas, entende, e não, não é nada disso, na verdade, são, é, nesse caso, essa empresa em particular, são 47 mil dólares, que, que eles estão devendo, então, assim, isso entra como, é, recebíveis, ainda não pagos, e, a, e outro problema, assim, que, que gerou isso também, é, eu tive um problema interno, na minha empresa, na, na Irlanda, é, e, em função disso, não foi apenas, o, o grupo Minar, e o American Heritage, que, fizeram, é, que na, pela legislação criminal, americana, é, crime de oportunidade, é, eles cometeram, é, saqueio, então, assim, mas não foi o único, tem duas empresas, na Tailândia, que me saquearam, a minha empresa também, e uma empresa do Texas, também, do Wisconsin, que, que saquearam, então, são cinco, são um, dois, são quatro, com certeza, tem outros, mas esses quatro, que são, a questão do saqueio, a minha empresa foi saqueada, é, então, assim, eu, eu tive um problema, reportei os fornecedores, que eu estava com esse problema, o, é, Brian Phillips, é, todos, o Antônio, todos eles sabem, e, ao invés de dizer, ah, ok, me dá uma, uma férias de um mês, e continuar tocando a coisa, eles me saquearam, porque os meus negócios, são de altos valores, e isso também, é, é, problema para eles, porque, em função dos valores, a, a, a pena aumenta, porque, que é o caso, por exemplo, é, se o, ah, for caracterizado, que o Anthony Pucci, é, por exemplo, ele criou isso, para roubar 44 mil dólares, é um, é 3 a 5 anos, é 3 anos, 2, ah, 2 a 3 anos de cadeia, agora, se for comprovado, que ele fez isso, objetivando roubar 1 milhão e meio, de dólares, que é o contrato do ano inteiro, aí já é 10, 15 anos, é bem pior, entendeu, é, agora, é, escalar para esse problema, às vezes aí, para eu receber também já outra coisa, porque, é, provavelmente, é, quando, o que foi o que aconteceu, quando eles vão presos dessa forma, eles fecham a empresa, entendeu, mas, porque, é, que é essa questão, né, porque, é, mas a empresa continua operando, acho que entra como dívida, eu não sei, ah, não, acho que entra como dívida, é, porque, a minha relação é com as empresas, mesmo que o executivo por trás vá preso, que foi o que criou esse problema todo, é, a relação é com a empresa, a empresa depois continua a, a arcar com, com os custos, é, agora, é isso, está tudo bem fundamentado, eu vou te passar o nome dos advogados no Brasil, que estão encarregados, mas, tem, tem advogados nos Estados Unidos também, e, e vai ter que colocar tudo junto, não, não tem como, porque é humanamente impossível, ah, outra, o Lisandro, que era que estava me assistindo aí, com esses apartamentos, tem outro apartamento de São Paulo também, hoje ele está internado numa clínica, ele está com problemas de saúde, e, e aí tem que conversar com a comunidade lá de Belo Horizonte, para eles se manifestarem a respeito, é, é uma coisa complicada, eu trabalho com cross culture, eu não sei porque eles não falam, eles têm medo de escrever, eu já, aí eu já não sei, eu trabalho o mundo inteiro, e, assim, é, mas ele está internado, é por isso que ele não responde, ele está internado, ele está com problemas de saúde, então, ele, isso também entra, piora mais ainda, o aspecto criminal, do, desse, 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 ju, processo judicial, então, é isso, tá, é, até mais então, tchau.